E por falar em eleição, falta pouco para as eleições municipais deste ano. Antes do processo eleitoral acontecer no dia 15 de novembro, é bom você procurar saber qual a sua sessão eleitoral. Falta pouco para que essas urnas conheçam o voto de cada cidadão de Mossoró e região. Mas antes do processo eleitoral acontecer no dia 15 de novembro, você lembra da sua sessão eleitoral? Ou seja, seu local de votação? A consulta do local de votação pode ser encontrada no site do Tribunal Superior Eleitoral ou no Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Mas outro ponto importante é verificar a documentação necessária. O título de eleitor, por exemplo, não é mais importante que a sua identidade. O eleitor tem que ir mesmo com o documento de identidade oficial com sua foto. A biometria foi suspensa para essa eleição, então o eleitor tem que ir identificada a partir do seu documento de identidade. Se estiver com o título, não leve só o título. Como eu falei, o título não é necessário levar e se levar não é suficiente, porque o eleitor tem que estar portando um documento de identidade. Com a pandemia, até o horário de votação foi estendido para que as aglomerações possam ser evitadas. Mas é importante ressaltar, antes de sair de casa, tenha em mente qual é a sua sessão eleitoral e também os documentos que você deve levar consigo. E claro, sempre o uso da máscara, evitando o máximo de contato possível, levando também a sua própria caneta. A gente pede ao eleitor que leve consigo uma caneta para evitar que a mesma caneta passe de mão em mão na sessão eleitoral, vindo a provocar uma proliferação do vírus, que é tudo que a gente quer que não aconteça. E vale lembrar, o horário de votação foi estendido pela pandemia. Isso quer dizer que você pode optar por votar um pouco mais tarde. Mas se for da zona de risco, prefira ir logo cedo. A gente está fazendo aqui um pedido aos eleitores não idosos e não portadores de deficiência que só vão a partir das 10. É um pedido que se faz. Se você só pode ir pela manhã, paciência. A gente vai receber vocês e vocês vão votar normalmente. Mas é um pedido que se faz. Se você pode ir mais tarde, vá mais tarde. Você que não é idoso e nem portador de deficiência ou alguma dificuldade de locomoção. E se você for idoso e portador dessa deficiência, de locomoção, algo que o dificulte, vá pela manhã, entre 7 e 10 da manhã, que certamente você encontrará os corredores mais vagos nos locais de votação. E se você for idoso e portador dessa deficiência, de locomoção, algo que você encontrará os corredores mais vagos nos locais.